Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui agora uma questão do ITA do ano passado da prova objetiva, questão 52 na numeração da prova toda, tá? A questão fala o seguinte, após atravessar um filtro de radiação ultravioleta, o qual não permite passar fótons de comprimento de onda menor que 300 nanômetros, um feixe de luz solar é direcionado para uma amorte de hidrogênio atômico gasoso a baixa pressão, mantido em um recipiente transparente à luz visível e opaco ao infravermelho, com comprimento de onda superior a 663 nanômetros. Após passarem pela amostra, a quantidade de fótons e suas energias são detectadas por sensores posicionados ortogonalmente ao feixe de luz. Assinale a opção que melhor apresenta as energias em elétron-volt dos fótons detectados. Vamos lá pessoal, o que está acontecendo aqui, né? Basicamente você vê a luz, você tem a luz aqui solar, que ela tem todas as frequências, e aí você passa por um filtro ultravioleta, então você tira as frequências ultravioleta, tá? Então aqui só passa as frequências que não são acima do ultravioleta, né? No caso o comprimento de onda abaixo, né? Baixo de 300. Quando você, antes de você chegar no hidrogênio gasoso que está dentro do recipiente, esse recipiente, ele é opaco a infravermelho. O que significa isso? Ele não deixa passar luz infravermelha, ele é opaco. Então ele também atua como se fosse esse filtro ultravioleta, só que infravermelho, tá? E quando você entra aqui, essa luz aqui que entrou e chega de fato no hidrogênio, ela tem um lambda, que esse lambda foi filtrado no infravermelho, ou seja, esse lambda tem que ser menor que 663 nanômetros, por causa do filtro infravermelho, e tem que ser maior que 300 nanômetros, por causa do filtro ultravioleta. Basicamente, você gera aqui só luz visível, né? Luz visível, tá? Entre o infravermelho e o ultravioleta, tá? Então só luz visível atinge essa morte de hidrogênio gasoso, tá? Ele colocou um sensor ortogonalmente ao feixe, ou seja, se o feixe está vindo aqui, esse sensor só vai detectar fótons ortogonais, tá? Por isso que ele colocou ortogonalmente. Por que isso? Porque aí eu só vou conseguir identificar aqui no sensor fótons que saem das emissões de saltos quânticos desse hidrogênio gasoso, e não todos os fótons desse feixe aqui, né? Se eu colocasse o sensor aqui, eu ia ver todo mundo de qualquer jeito, né? Aí não ia fazer diferença. Então, o que está acontecendo nesse problema? A luz visível bate no hidrogênio gasoso, acontecem os saltos quânticos, claro, a luz visível bate, a gente tem um lambda fixo, então tem energias fixas, então a gente consegue prever os saltos quânticos que vão acontecer, e aí com esses saltos quânticos, quando você tem a volta dos elétrons, eles emitem fótons, e aí quando eles emitem fótons, esses fótons são detectados pelo sensor. Claro que as energias detectadas aqui no sensor serão quantizadas, né? Porque você tem saltos aqui quantizados, então você não pode detectar todas as energias do espectro visível aqui sem só as quantizadas para o hidrogênio gasoso. Claro que a gente consegue daqui encontrar uma faixa de energias vistas nesse sensor. Por quê? Porque no pior caso, você vai ter, por exemplo, no pior caso, qual é a energia mínima que você vai detectar? A energia mínima é quando a frequência é mínima, porque lembra que a energia é proporcional à frequência. Se a energia mínima é quando a frequência é mínima, é quando o lambda é máximo. Então a energia mínima que você vai detectar é aqui no infravermelho. Então lembrando que energia do fóton é HF, energia do fóton, e você pode trocar esse F por C sobre λ, onde C é a velocidade da luz, você chega que a energia é HC sobre λ. Isso, se você colocar tudo no SI, vai te dar a resposta em Joule. Para você converter para a eletron volt, o que você faz é converter de acordo com a carga do elétron. Lembra que a carga do elétron, a carga fundamental é é 1.6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou seja, disso aqui, você tira a conversão. Você tira que 1 elétron volt é 1.6 vezes 10 a menos 19 joules. Então pela quantidade em joules que sai daqui, você consegue converter para elétron volt, certo? Dividindo o valor ali. Tá bom? Então vamos lá. A energia mínima que é H, que é a constante de Planck, dada na capa da prova, 6.63, 10 a menos 34, vezes C, 3 vezes 10 oitavo, dado na capa da prova também, e o λ, para dar energia mínima, frequência mínima, λ máxima. 6.63 vezes 10 a menos 9, que é a nanônia. Já convertendo, isso aqui vai dar aproximadamente 1.88 elétron volt. Tá? Então essa é a energia mínima que eu posso detectar aqui. E a energia máxima? A energia máxima é na maior frequência que é no menor comprimento de onda. 6.63 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 oitavo, sobre 300 nanômetros. 10 a menos 9. Isso em elétron volt dá aproximadamente 4,1 elétron volt. Tá? Isso aqui a gente está só vendo o intervalo de energias que o fóton detectado no sensor pode ter. a gente não está nem pensando em quais vão ser essas energias. Com isso aqui, você já elimina três alternativas. Só pode dar D ou E. Porque são os únicos que têm todas as energias aí nas opções contidas nessa faixa aqui. E agora, como é que a gente vai saber quais são as energias de fato que aparecem? A gente tem que lembrar que quando você tem o átomo de hidrogênio em particular, pode ser qualquer hidrogenoide, mas no caso do hidrogênio para o hidrogênio, você tem que a energia no nível N é menos 13,6 sobre N ao quadrado, isso em elétron volt. Tá? Isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum. Tá? E aí, se você quer ver a energia do fóton num salto quântico, o que você tem que fazer é a diferença entre dois níveis. Por exemplo, se eu tenho um salto do nível 3 para o nível 1, qual é a energia do fóton liberado? Você vai colocar N igual a 1, N igual a 3 e vê a diferença. Certo? Aí você vai ver a diferença energética entre os dois níveis 1 e 3. Então, a gente tem que ver todas as diferenças que tem aqui e ver quais caem no intervalo 1,88 elétron volt e 4,1 elétron volt. Claro que ver isso não é direto, né? Você tem que fazer muita conta. Claro que você pode testar ali as contas rapidinho na hora da prova. Você faz o E, do 1, 13,6. O E do 2 é 13,6 sobre 4. O E do 3, 13,6 sobre 9. Você vai vendo as diferenças. Uma coisa que você pode lembrar é que para emissões visíveis, para emissões de fótons no comprimento visível, isso corresponde à série de Balg. Lembra das séries de emissões que basicamente são os comprimentos de onda que você observa quando você volta de um nível para um nível especificado. No caso da série de Balmer, o nível especificado é o nível 2. Ou seja, a série de Balmer são todos os comprimentos de onda que você vê quando você tem um elétron que volta para o nível 2. Pode ser do 3 para o 2, do 4 para o 2, do 5 para o 2, do 6 para o 2, cada um desses vai ter um valor de energia. Esses valores de energia correspondem à série de Balmer. Então, o que a gente pode fazer aqui para analisar é qual é a energia quando eu vou do 3 para o 2? Qual é a energia quando eu vou do 4 para o 2? Qual é a energia quando eu vou do 5 para o 2? E qual é a energia quando eu vou do 6 para o 2? Se você faz o delta usando essa forma, você vai ver que essa energia é 1.9 elétron-volt, essa aqui é 2.6 elétron-volt, essa aqui é 2.9 elétron-volt e essa aqui é 3 elétron-volt. Ah, não tem a energia do 7 para o 2? Tem. Porém, as opções só colocaram quatro opções de energia, então, eu só precisava olhar até o 6. Isso aqui, tudo dá a letra D. Então, é uma questão interessante que apesar de o Feixe ter todos os comprimentos de onda, como os saltos são quantizados, você não pode ver todos fotos com qualquer comprimento de onda aqui no sensor. Tá bom, pessoal? Então, 52, letra D. tchau, tchau. Obrigado.